Música Olha as estradas aí galera A gente entra aí Com o baú, Positiva Tamina ali Negócio pro povoar de Santa Luzia Depois de Matões Estado do Maranhão Pois é galera, o vídeo aqui é ficar Balançando muito aqui porque eu tô sem Suporte de celular Os dois Que eu tenho aqui quebrou né Comprei um antes De onde já quebrou Aqui é filmando Com a mão mesmo Pois é galera Tava com saudade do Catatau O Catatau aí Tava off esses dias Não tava mais postando vídeo Mas Tô fazendo esse videozinho aqui pequeno Pra nós postar Hoje Tudo der certo na bota hoje Você acha que é uma internet boa também né Cargula aí o moído das estradas galera Essa mina ali Tô fazendo uma entreguinha Três entregas ali No povoado de Santa Luzia Aqui depois de Matões Finalizar aqui eu quero ver se eu acelero pra Caxias hoje Positiva A gente vai ver se eu acelero pra Caxias hoje E aí A gente vai ver se eu acelero pra Caxias hoje A gente vai ver se eu acelero pra Caxias hoje Eu cheguei lá Tudo fechado Esse começo Pra variar né É assim mesmo E agora Essa era essa estrada Essa aqui mesmo É já Pois é galera Eu tive que fazer uma pausa aqui no vídeo Porque Estrada é estreita Tinha outro carro ali Pra passar do meu lado Podia tá filmando Passando por outro carro Mas é isso aí A estrada é assim Fechada Se vier outro caminhão Vai dar ver O problema dos grandes O pauzinho aqui vai só arrastando No meio do mato Dá uma paradinha aqui Só pra vocês verem Como é a situação Que o baú vai aqui na estrada Tchauzinho Vem sair aqui do caminhão Pra vocês verem aqui Pois é galera Olha aí O caminhãozinho anda assim Beira nos mato Imagina aí Outro caminhão Dessa estrada Tamo aqui galera Catatau Posto esse videozinho Hoje aí Pra vocês verem Corta o vídeo aí galera Bora curtir o vídeo Dá like aí Se inscreve aí No canal aí galera Compartilha o link aí Com a galera aí Vou filmar mais um pouquinho Aqui pra vocês aí Alô Lasqueira Ó o B.O. ali Ó o B.O. aí Acabarra tá dando um ré ali Pra sair Ai merda Ai merda Dá uma pausazinha aqui Viu aí o B.O. B.O.zinho Se aparecer carro grande Se aparecer carro grande Aí vai ver O problema do meu grande Né Pois é galera Quero deixar um abraço aí Pra todos aí Que curte o canal Vou Acelerar aqui Na manha Que não pode bater em galha Grossa não Porque se não amassa o baú Positiva Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau